Hello, baby! Sejam bem-vindos ao nosso espadinho. Sim, nesse dia eu tava bem tristinha. Justamente por isso eu resolvi fazer esse dia de cuidados comigo. E como eu não consigo fazer nada sem música, eu já fui colocar. E também coloquei a banheira pra encher. Na minha casa tem banheira e eu nunca tinha tomado um banho na banheira. Eu coloquei uma playlist do The Week. Gente, sério. Uai, gente, isso é tiro? Não, não é tiro. Tá tudo bem, vamos continuar. E fui tirar esse penteado que eu tava. Eu tô sempre fazendo penteado, gente. Mas tem que tomar cuidado porque penteado danifica um pouco o cabelo. Se você usar demais e não cuidar, sabe? É porque eu coloco muito gel e pomada nos meus penteados, gente. Porque o meu cabelo, ele é crespo. Tem uma galera que tá com a retina em mim e fala que meu cabelo não é crespo. Mas aí eu só ignoro, gente. E como vocês podem ver, eu tava com umas trancinhas e elas eram super fininhas. Então pra desmanchar, deu um trabalhinho. Eu também tava com o cabelo amarrado atrás. Então eu fui tirar as xuxinhas e eu sempre vou com cuidado. Parece que eu não tô com cuidado, mas eu tô com cuidado. E começa a massagear o couro cabeludo, sabe? Pra ir soltando o gel que tá grudado. Pra me ajudar, eu pego um borrifador e taca ali água nesse couro cabeludo pra poder tirar esse gel, gente. Porque, sério, fica grudado que nem... Que nem o quê? Que nem cola, né? Eu divido meu cabelo em duas partes, como se eu fosse fazer uma Maria Chiquinha, gente. Pra me ajudar a borrifar mais. E aí, porque eu vou passar, tipo, um creme antes pra ser, tipo, um pré-pull. E o creme que eu vou usar é esse daí da Pantene, sabe? Aqui na Argentina não tem muita opção de creme pra cabelo cacheado. Então o que eu acho é o que vai, gente. Daí eu vou passando sem muito segredo no cabelo todo. Eu divido duas partes só pra me ajudar mesmo. E passe bastante, porque isso aí vai hidratar o cabelo. É um pré-pull, gente. Se você não faz isso, comece a fazer. Se toda vez que você for lavar o seu cabelo, você começar a hidratar ele primeiro, nem que seja por uns dois minutinhos. Larga de preguiça, mulher. Você passa uma hora no TikTok e fica com preguiça de dedicar dois minutinhos pra cuidar do seu cabelo. Mas quem sou eu pra te julgar, né? Porque eu também passo uma hora no TikTok. Aí eu prendo atrás e fica uns minutinhos. Mas é uns minutinhos mesmo, gente. Eu não tenho paciência pra ficar muito tempo. E passei o banheiro, meu amor. Eu entrei de roupa, né? Porque eu sou uma menina preservada. E já comecei ali os cuidados com o cabelo, né? Primeiro a gente solta, faz aquela massagenzinha. E já foi enxaguar pra tirar o creme que era o pré-pull que a gente tava usando. Logo depois eu já fui pra parte de pegar o shampoo. Eu apliquei o shampoo duas vezes, tá? Eu sempre coloco só na raiz. Esfrega, esfrega, esfrega. Pra ficar bem limpinho. E depois enxago. Ah, e eu tô usando água gelada, tá, gente? Eu tô parando de usar água quente no meu cabelo. Porque, sério, água quente traz porosidade pros fios. Então só banho na água quente, assim, no dia que tá muito frio mesmo. E, meu amor, eu tô com a banheira porque eu tava super relaxando, gente. Olha isso. Houve boatos que eu estava na pior. Se isso é estar na pior... Tá, chega de palhaçada. Aí eu fui pegar o condicionador, né, gente? Pra poder passar no cabelo. Porque se passou o shampoo, tem que passar condicionador. E aí eu vou aplicando no seu... O cabelo de vocês também fica todo duro quando passa esse shampoo? Sério, não dá pra, tipo, lavar o cabelo só com shampoo. O meu fica muito duro. Eu gosto de desembaraçar meu cabelo com condicionador porque facilita a minha vida. E eu usei esse pente aí porque ele é meio grossinho, sabe? E ajuda muito. E eu tenho muito cabelo, galera. Eu tenho que ir desembaraçando por partes, sabe? Dividindo e desembaraçando. Aí depois eu enxaguei bonitinho. E pra dar uma incrementada também, eu usei uma ampola, gente, da Pantene. Que ela é tipo um cremezinho, sabe? Vem assim nesse potinho. E você passa como creme de tratamento, sabe? É muito bom. Eu gosto. Passa por todos os fios bonitinho e espera um minutinho pra agir. E depois você pode enxaguar também. É a mesma coisa dos outros passos. A depilação na perna não pode faltar. Ih, vocês não é que me perdoam que usa cera. Gente, que dor dos infernos. Eu uso gilete mesmo. E é isso aí. E é isso aí mesmo. Quando eu voltar no Brasil, eu quero comprar aquele creme depilatório, sabe? Que tem... Acho que é na Natura ou é na Havan? Havan? Havon? Enfim, meninas. Eu quero comprar um creme depilatório pra testar. Porque eu nunca usei creme depilatório nas minhas pernas. E o povo fala que o da Natura e o da Avon são os melhores. E isso nem é publi, não. Continuando, eu fui tomar um banho, né, gente? Porque, assim, depois de depilação tem que tomar banho. Assim ficou meu cabelo depois de todo esse tratamento que a gente deu pra ele. E essa franja aí é um assunto que a gente não vai comentar. Eu usei esse creme pra finalizar meu cabelo. Eu começo dividindo meu cabelo em três partes. Tipo, a parte de trás, as duas partes da frente. E é isso. E o melhor é porque como eu desembarassei no banho, ó. Ele fica super o pé desembarassado. Como vocês podem ver, a depressão já tinha ido embora. Porque foi só tomar um banho e você já fica renovada. E a minha finalização, gente, é basicamente enveluvar o cabelo, sabe? Todinho. E soltando em fitas. Eu faço isso na parte de trás. E na parte da frente, no topo da cabeça, eu faço o dedo ali. Tcharam! Assim fica meu cabelo, só que aí tá molhado, né? E tem que esperar secar. Eu deixei secar naturalmente. E eu fui almoçar, né? Porque eu sou filha de Deus. E pode falar. Eu almoço muito bem. Eu como muito saudável. Hello, meus babies! Pra começar a falar aqui, é eu... Não que eu não esteja falando. Eu estou. Só que dublando, né? Agora, a gente vai pra outra parte do espadeiro. Que é a minha cara. Eu coloquei uma blusa de frio, gente. Porque tá fazendo nove graus. Não tem como ficar sem blusa de frio. Daí, o que que vai acontecer? Eu vou fazer minha sobrancelha aqui com vocês. Minha pele, ela tá uma merda. Mas é uma merda mesmo. Gente, minha pele tava muito boa. Aí, eu gravei um sábio falando, nossa, gente. Minha pele tá tão boa. Desandou o negócio, gente. Eu não sei o que que aconteceu. Eu tô com muita espinha. As manchas, tipo assim, elas brotam de uma forma que eu não consigo explicar. Eu vou começar aplicando essa argila aqui. Que ela é a pele lisinha da Hebe, gente. Eu usei os produtos da Hebe por um tempo. E eu fiquei simplesmente apaixonada. Porque são muito bons. Muito, muito bons mesmo. Eu vou aplicar aqui esse negocinho aqui. Assim, direto no meu rosto já, ó. E aí, gente, vocês acreditam que a luz foi embora? Eu tô sem internet, sem nada. Eu liguei pro moço, né? Que é o daqui do prédio. Ele resolve essas coisas, assim, quando fica sem luz e tudo mais. Aí, ele falou que foi levar a filha dele na escola. E aí, quando ele chegar, ele vai ver. Só que isso já tem, tipo, uma hora. E aí, eu ia até depilar, tipo assim, o meu sovaco com cera e tudo mais. Só que o meu fogão é de... Aqueles fogão de... Ai, não sei como é que se fala, gente. Mas ele é um fogão elétrico e só funciona a energia. Aí, como eu não tenho microondas, não tem como esquentar a cera, sabe? Então, adeus depilação de cera. Ai, meu olho tá ardendo. O que que é isso? Será que isso aqui tá na validade? O meu olho tá ardendo? O 25. Tá válido. Gente, não tem uma internet. Não tem nada. O que que eu faço enquanto eu coiso isso aqui? Eu fico olhando pro tempo, eu podia ler um livro, né? Mas, gente, não dá pra, tipo assim, fazer uma coisa e ler um pouco o livro. Porque eu não tenho um autocontrole comigo. Quando eu começo a ler, aí eu vou lendo, 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 lendo. Quando eu venho, já passa uma hora. Então, tipo assim, eu tenho que programar. Agora eu vou ler e você vai ler só, tipo assim, 30 minutos. Porque se deixar, eu fico o dia todo só lendo um livro. E eu não tenho esse privilégio de ficar o dia todo só lendo um livro. As mulheres ficam tão bonitas com essa máscara porque eu tô assim. Ah, não. Não gostei muito, não. Tirei, galera, porque eu ouvi dizer que não pode deixar secar, né? Porque, assim, não coisa. Aí eu já fui correndo tirar. Agora vamos começar as outras partes. Eu comprei esse bagulhetezinho aqui, que ele é, tipo, pra colocar na orelha, sabe? Isso aqui faz um tempão. Eu comprei e falei, ah, vou usar. Nunca usei. Por que que tem água dentro? Você não sabe o frango? Quando você compra o frango e vem com aquela gosma, assim, igualzinho, gente. Ó como é que vem. Tá vendo, ó? A gosma do frango. Sabe o que que parece? O coco. Quando você come aquela parte de branco do coco. Aí eu gosto daquela parte branca do coco. Nossa. Nossa, que delícia. Gente, que delícia esse negócio. Meu Deus. Vocês vão ter que colocar. Ele gruda na pele. Ai, gente. É muito bom. Eu amei. Quanto tempo que fica isso aqui? Como é que a gente vai descobrir agora? Não, a gente não vai descobrir, não. Porque tá em coreano. Não dá pra saber quanto tempo, mas eu vou deixar aqui um tempão. Daí, galera, eu vou começar a fazer minha sobrancelha. Ela tá assim. Não tá muito, porque eu fiz tem um tempinho. Mas eu vou tirar esse espelinho daqui de baixo, que tá crescido. Depois de uma hora, a energia acabou de voltar. Vem o que isso aqui? Que isso aqui, na verdade, é um delineador. Mas eu não tenho outra coisa. Só pra marcar onde, mais ou menos, eu vou tirar os pelos, sabe? Senão eu faço merda. Aí é assim que eu faço. Eu sei que não tá certo. A design de som das cedas vão me matar. Mas é isso aí mesmo. Aí, gente, vocês marcam aqui embaixo assim, ó. Tipo assim, antigamente, eu sentia muita dor fazendo com a pinça. Hoje em dia, eu continuo sentindo. Então, quem fala pra vocês, ah, com o tempo vocês vão se acostumar. Não. É mentira. Eu não me acostumei nadinha. Dói do mesmo jeito, mas assim, é uma dor que eu tenho que suportar. Eu prefiro sofrer essa dor do que eu ficar horrorosa, cabeça, brancelha horrorosa. Então, por isso que eu faço. Pronto, terminei de tirar o excesso da sobrancelha. Agora, com o demaquilante, eu vou tirar. Eu uso esse demaquilante aqui da Natura. E ele é muito, muito bom. E, tipo, dura muito. Porque é, tipo, não demaquilante, na verdade, né? É uma água micelar. Mais heavy também, como limpeza, debaquilante e tudo mais. Aí, eu tiro o delineador. Ah! Desgrudou sozinho. Acho que é o tempo de sair. Ele não quis mais ficar na minha cara. Ah, será que só uso uma vez e joga fora? É tão gostosinho. Vocês já viram aquelas mulheres tiktok que, tipo, elas depilam o rosto? Eu vou fazer isso. Aham. E pela primeira vez, eu vou usar essa daqui, ó. Esses negocinhos. Essa daqui tá nova, tá, gente? Eu acabei de tirar. Porque dizem que não pode fazer com velha, hein? Eu não sei o que elas passam na cara, mas eu vou passar bruma só pra, tipo, ficar um pouco mais escorregadio. Ou não sei se eu passo creme. Mas acho que eu vou passar bruma. Acho que eu vou passar um creme também. Porque aí fica mais... Esse daqui da Nivea, porque aí, tipo, a negócio vai deslizar melhor, sabe? Por mais que esse creme aqui da Nivea, ele seja muito grosseiro, sabe? Se você tem espinha, cuidado, porque senão pode machucar. Dá um esticado assim na sua pele, porque aí fica mais fácil, sabe? Olha o tanto de pelo que saiu do meu rosto, gente. Tô chocada, hein? Comprei também outro boneco tech pra gente testar. Esse daqui é pra boca. E tá dizendo que é um esfoliante pra lábios. Ó, vem assim, ó, dentro da caixinha. Isso aqui, peraí, é com teco duro. Ai, gente, eu achei que era alguma coisa, tipo assim, que você tirava e colocava na boca. Mas não. Tipo, eu achei que era aquele negócio que você vê e ele é em formato de boca. Mas não é. Ele é realmente, tipo assim, uma partinha. E é um esfoliante. Vou passar aqui na minha boca. Não é ruim, gente. É um esfoliante, mas eu achei que era aquela máscara de boca que você coloca assim. Mas não é, né? Vou passar um hidratantezinho na minha boca pra hidratar, né? Porque depois de esfoliar tem que hidratar. Um pouco de creme também no meu rosto que eu não passei depois que a gente fez a depilação. Já calorizou a toa, a gente vai fazer a depilação tanto da axila quanto do bússia. Eu vou esquentar a cera e aí a gente vai fazer isso, tá bom? É, a cera tá aqui, ó. Ela já tá quente. Será que é uma boa ideia de depilar o braço? Já foi. Não sei se vai de loucores. Ó, galera, ela fica super, duper dura quando você passa. E eu nunca depilei meu braço com cera. Não sei pra que eu tô inventando fazer isso. Ai, nossa, eu acho que vai doer horrores. Calma aí que eu tenho que puxar, tipo... Porque você passa em direção ao pelo, né? E aí você tem que voltar tirando ao contrário. Vamos lá. Agora que vem a imagem de dois sofrimentos. Um, dois, três. Um, dois, três e... Ai, não doeu tanto. Mas não tirou. Eu não passei. Tá, eu vou tentar nesse braço aqui. Se não der certo, eu não vou tentar mais, gente. Um, dois, três e... Ai! Agora arrancou minha alma. Um, dois, três e... Ai, Deus! Meu Deus, tá arrancando minha alma. Meu Deus do céu. Gente, o que é isso? É uma obra do inimigo. Um, dois, três e... Meu Deus, pra que que eu vou inventar isso? Eu não vou conseguir arrancar isso aqui agora. Um, dois, três e... Ai, meu Deus do céu. Não, eu quero tirar isso. Não saiu, tipo... Vai, ó. Praticamente nada. E dói horrores, 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 horrores. Foi esse, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, sabe? Eu tava me sentindo bem pra baixo. Só que o meu cabelo tá hidratado. A minha sobrancelha tá feita. Minha pele bonitinha, entendeu? Já deu uma super diferença. E é isso. Se vocês gostarem, eu trago mais espadeis aí durante o mês. Porque eu vou fazendo sempre uma coisinha ou outra. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. Me seguir nas minhas outras redes sociais. Beijo e tchau!